Música Bem vindos a mais um Chapéu do Préspecial No programa de hoje eu vou falar sobre a Capitã Marvel E também não é sobre o filme que está para estrear agora em março Eu quero falar sobre a vida da Capitã Marvel Essa minissérie que foi publicada pela Panini agora em fevereiro de 2019 Numa velocidade surpreendente São cinco edições que foram lançadas nos Estados Unidos no final do ano passado, 2018 E foi publicado e encadernado agora em fevereiro de 2019 Então é uma das séries mais imediatas que a Panini conseguiu publicar E completamente a tempo de apresentar personagem para outros leitores Por causa do filme que deve ser um sucesso Como já vem se concretizando os filmes da Marvel Bom ou ruim, eles tem uma equipe de marketing muito boa Mas enfim, a personagem da Capitã Marvel É uma personagem que eu não gosto muito Assim, eu gosto de vários personagens da Marvel Eu leio eles faz tempo E das personagens femininas a Capitã Marvel eu acho ela mais chatinha Tanto que eu fiquei meio com o pé atrás com esse filme A única coisa mais interessante do filme é a atriz que vai interpretar Eu já gosto dela de outros filmes Mas a Capitã em si eu nunca gostei muito Porque pra mim ela era muito chata, presunçosa Ela era uma mistura de Tony Stark com o Hal Jordan feminino E nenhum desses dois personagens é aquele exemplo de carisma Mas essa história que foi escrita pela Margaret Stowe Ela fez eu repensar quem que é a Carol Davis Aqui a gente começa com um surto de violência da Carol Enfrentando vilões e tal Mas a gente descobre que é um fruto de um estresse não resolvido Em relação à família, em relação ao pai dela E nisso ela resolve visitar a mãe e o irmão Que ela não vê faz muito tempo A trama nessas cinco edições Pelo menos na primeira metade da história da vida da Capitã Marvel Ela é bem intimista Ela vai levar a Carol a conversar com a família Com a mãe, com o irmão A gente vê alguns esqueletos no armário Que não foram resolvidos durante a vida deles Tem até uma certa... A gente descobre, ou pelo menos eu acabei descobrindo Que o pai da Carol era alcoólatra E um tanto quanto violento Com os irmãos da Carol Um dos irmãos, o irmão mais velho, já morreu A gente vê até o túmulo dele De outras histórias deve ter sido contado Mas como eu não conheço muito a personagem Eu não sabia detalhes E o irmão mais novo Ou o irmão mais velho da Carol Os dois irmãos eram mais velhos A gente vê que ele tem uma certa inveja da irmã Sem saber exatamente o que aconteceu Nessa primeira edição Depois de uma briga Ele acaba batendo o carro A Carol salva ele Mas o Joey O nome, que é o nome dele Ao invés de ficar falando irmão, irmão, irmão O Joey, ele sofre um acidente Ele é salvo pela Carol Só que ele fica em coma E aí a Carol acaba se afastando dos Vingadores Durante vários meses E a história vai mostrar justamente essa... Esses meses que ela está passando com a mãe E cuidando do irmão em coma Até que o irmão acorde Na esperança que ele acorde E a história vai mostrar essa... Essa parte mais familiar da personagem E é nessa história familiar Nesses esqueletos sendo encontrados Que a Carol Davis foi sendo humanizada Para mim, tornou o encadernado super legal Além de algumas consequências Que vão ser deixadas para o futuro Mas que eu deixo para quem for comprar o encadernado Ler e descobrir um pouco Eu descobri vários eventos sobre a personagem Vários detalhes bem interessantes Alguns detalhes novos Alguns detalhes antigos Que eu simplesmente não conhecia E que vale a pena... Acho que é um encadernado que vale a pena conhecer A arte, ela fica dividida entre o Carlos Pacheco Como desenhista principal E a Marguerite Sauvage Que faz os flashbacks Eles são igualmente bem resolvidos Mas acho que o maior destaque Não vai nem para esses desenhistas Mas para o colorista O Márcio Menins Ele coloca Nas paisagens do presente Uma paleta de cor Bem amarelada Passando essa sensação Um tanto quanto acolhedora No retorno à família No retorno da Carol Com a sua mãe e seu irmão Mas eu gostei especialmente das cenas externas Que se façam no Mane Como tem uma cena de um pôr do sol Bem, tem essa cena aqui nessa encosta Mas principalmente Um pôr do sol Onde a Carol está conversando com a mãe Que eles são... Eles são reais Eu gostei bastante dessa arte E uma curiosidade Essa história Essa revista A vida da Capitã Marvel Ou The Life of Captain Marvel É um título que a Marvel já utilizou em 85 Ela meio que foi uma minissérie Também em cinco partes Copilando algumas edições antigas Do Capitão Marvel E com o objetivo Pelo que deu para entender Na minha pesquisa Eles queriam organizar os principais eventos Da vida do personagem Que tinha sido... Que tinha morrido Tinha aquela emblemática morte Que até hoje recoa Alguns anos antes Acho que foi em 81, 82 E aí em 85 eles lançaram essa... Essa minissérie em homenagem É bem legal E é uma curiosidade E esse retorno à revista Veio em belíssima, ótima hora E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Comentem aqui O que vocês acham Dessa revista Da personagem Outras histórias Interessantes para eu ler Que talvez eu goste mais Da Carol Danvers E é isso Também tem o Instagram Que desde fevereiro Estou fazendo postagens diárias Lá sobre filmes Ou quadrinhos Ou algum evento Que eu participei Alguns breves comentários É mais um local Para a gente conversar Então Sigam lá no Arroba Presto Gal Arroba Presto Gal No Instagram E a gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E para mais Obrigado.